Olá, eu me chamo Adriana Monteiro, sou obstetra aqui da cidade de Salvador, Bahia. Tudo bem, gente? Muito prazer em estar participando aqui desse primeiro congresso da humanização e maternidade. Fico muito feliz com o convite feito pela Ana e queria compartilhar com vocês algumas ideias, principalmente a respeito daquelas pacientes em que o parto, ele precisa do que a gente chama de ajuda mesmo para que ele aconteça. É válido, não é válido, né? Quando é que essas intervenções podem ser realizadas para propiciar um parto vaginal? E sim, isso é humanizar, né? É isso que a gente vai ver. Humanizar é ofertar à mulher uma medicina baseada em evidências, minimamente invasiva, mas que às vezes é necessário para a mulher conseguir parir, né? Mais de 80% das mulheres têm pré-natais de baixo risco. São mulheres que vão entrar em trabalho de parto e vão parir sem precisar de nenhuma intervenção. Intervenção a gente usa como medicamento, cirurgia ou qualquer outra coisa que fuja do fisiológico. Então a maioria das mulheres que tem um pré-natal bem feito, que está tudo direitinho, que entra em trabalho de parto espontâneo, de 37 a 41 semanas, são mulheres que vão precisar de intervenção apenas à ausculta fetal. E a monitorização lógico do status dela, né? Se ela está com fome, se ela está com sede, alimentar ela, modificar o ambiente para que fique um ambiente propício para o conforto dela, né? Trazer um pouquinho da familiaridade e o conforto mesmo que ela possa ter dentro da unidade hospitalar para que ela tenha um trabalho de parto fisiológico. Eu vou falar justamente das outras mulheres, dos 20% de mulheres que serão ou gravidezes de risco ou que durante o trabalho de parto apresentam algum problema que a gente pode ajudá-la para que ela ainda assim tenha um parto chamado humanizado, sim. Porque parto humanizado não é só aquele na água ou na casa de parto, mas é todo aquele parto no qual existe um exercício da autonomia da mulher, um respeito às suas escolhas e seus desejos, mas principalmente a segurança daquela mulher e daquela criança que está sendo assistida. Eu gostei muito do chamariz, né? Intervenções no trabalho de parto, se elas são realmente necessárias. Sim, existem alguns partos em que as mulheres para a parivaginal, elas precisarão de algumas intervenções nossas. As principais intervenções que a gente vai falar hoje é o toque vaginal, a amniotomia. Toque vaginal é considerado, né? Uma intervenção quando você, durante o toque vaginal, precisa fazer alguma manobra, às vezes para propiciar que aquele bebê gire melhor, né? Se você tentou outras coisas e não conseguiu fazer aquele bebê girar. A amniotomia quer romper a membrana, o uso de ostocina e o uso de analgesia de parto. Então eu coloquei aqui assim para a gente ter um pouquinho de esquema. Eu vou falar então a respeito daquelas 20% das mulheres que não têm o parto fisiológico, que por alguma doença delas ou dos seus bebês, precisam de intervenções para parir. E entender que isso é acesso à informação, é estímulo da autonomia da mulher e que isso não tira dessa mulher a ideia de humanizar, né? De tornar possível para ela um parto dentro das possibilidades de saúde dela. Então o que eu vou falar aqui não é para as pacientes de baixo risco que não precisam de intervenções. Então o que é um trabalho de parto fisiológico? É aquele trabalho de parto no qual ele se desenvolve. Ele começa e termina sozinho, né? Ou seja, com o ritmo fisiológico da mulher. A gente precisa como intervenção, eu coloco entre aspas, promover privacidade, acolchego, acolhimento e segurança nessa travessia. Então monitorização fetal com ausculta intermitente, né? Que é aquele do sonar, que a gente vai auscultando o bebê aos pouquinhos. E principalmente manter essa mulher confortável, hidratada, alimentada, né? Ofertar ela métodos não farmacológicos de alívio da dor, né? Segurar a onda do psicológico dela. Então essas daí são as maiorias das mulheres. Eu quero falar daquela que isso tudo não pode acontecer por algum motivo. Então eu quero falar daquelas mulheres que têm patologias. Mulheres que têm hipertensão, mulheres que têm diabetes, que têm trombofilias. Mulheres que precisam adiantar o parto, que elas não podem chegar até 40, 41 ou 42 semanas por motivos de problema fetal ou problema do neném. E isso não deixa de ser baseado em evidência, pelo contrário, né? Então humanizar é usar todas as evidências disponíveis para o melhor desfecho daquele binômio mãe-bebê. Então humanizar é promover para a mulher que ela conheça o que está acontecendo com o seu corpo, conheça o que está acontecendo com o seu neném e dentre as possibilidades, dentro da sua cultura, ela possa escolher o que é que ela deseja para ele, para o seu bebê, como forma de nascimento. A maioria das mulheres de trabalho de parto serão tranquilas. A gente vai falar daquelas mulheres que precisam de indução de trabalho de parto, né? Então, indução de trabalho de parto por doenças maternas ou fetais, hipertensão gestacional, diabetes, trombofilias, cardiopatias maternas, né? Bebês que passam também por crescimento intrauterino restrito, aqueles bebês que são pequenos para idade gestacional, bebês grandes para idade gestacional, né? De mulheres diabéticas, geralmente, né? São mulheres que, às vezes, precisamos antecipar o parto para ofertar a ela todos os benefícios que o parto normal tem. Bebês com muito líquido ou pouco líquido, né? Então, a gente sempre ouve falar muito, ah, teve pouco líquido, foi para a cesárea. Tem várias coisas antes da gente indicar uma cesárea, porque o bebê está com pouco líquido, né? A gente tem muito a ofertar. Está com pouco líquido por quê? É alguma doença da mãe? É alguma doença do neném? É fisiológico do final? A partir de 39 semanas, o líquido, ele reduz discretamente. Então, tem que ter esse cuidado nessa avaliação, de não categorizar com baixo líquido essas reduções fisiológicas do líquido. Isso tem que ser particularizado com cada obstetra, né? Então, essas mulheres que têm patologias, muitas vezes, com o desequilíbrio da patologia, ou seja, aumentou demais a pressão, está com iminência de eclâmpsia, que é aquela convulsão por causa da pressão alta. A diabética, que descompensou demais, e o bebê está muito grande, acima de 4 quilos, 4 quilos e 500. A gente pode ofertar ela ainda em indução do trabalho de parto, que é o uso de medicamentos para fazer com que ela consiga entrar em trabalho de parto e parir normal. Tem as mulheres com trabalho de parto prolongado, e aí vai uma controvérsia, eu vou usar realmente a literatura para vocês. O trabalho de parto prolongado é considerado aquele, fase ativa, né? Lembrando, fase ativa do trabalho de parto é a partir de 4 a 6 centímetros, quando a gente espera de 18 horas, mais ou menos, de 12 a 18 horas, quem nunca pariu, ter o seu neném, e de 12, de 6 a 12 horas, as mulheres que já pariram outras vezes. Você diz, Adriana, mas assim, é um relógio? Não, não é um relógio. O bebê estando bem, a mulher estando bem, esses horários são mais elásticos. O que a gente se preocupa é quando essa fase ativa passa, ultrapassa 24 horas. Então, a fase ativa do trabalho de parto, que é depois de 4 a 6 centímetros, ela é bastante variável de mulher para mulher. O que a gente precisa ofertar a essa mulher é segurança, porque passando de 24 horas de trabalho de parto ativo, hein, gente? Não estou falando de pródromos, não estou falando daquela fase inicial do trabalho de parto, que pode durar dias, e que se estiver tudo bem com o neném e com a mulher, está tudo ótimo. Mas a partir de 24 horas de trabalho de parto ativo, o que acontece é que o útero começa a entrar em fadiga. Igual o nosso músculo do braço, que quando a gente está malhando, 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 chega uma hora que a gente não aguenta mais, o útero também tem essa fadiga. E isso pode trazer riscos para a mulher de hemorragia pós-parto, mediato, que é a segunda causa de morte em mulheres do nosso país, é hemorragia pós-parto. São causas evitáveis de morte, né? Está saindo recentemente nos jornais e na televisão várias coisas sobre morte materna, sobre a ausência de vagas hospitalares para essas mulheres, né? Tanto no sistema SUS quanto no sistema privado. Isso não é exclusivo do sistema SUS. O sistema particular também de maternidade está passando dificuldades. E isso impacta nessa assistência que vai ser ofertada a essa mulher. Então, trabalho de parto prolongado, aquele maior de 24 horas de fase ativa, ali a gente começa a pensar em intervir na tentativa de fazer com que essa mulher não tenha riscos durante aquele parto. Risco de asfixia fetal, sim, né? Que é a hipóxia, que é aquele problema que o bebê recebe pouco oxigênio e pode nascer com problemas, precisar de UTI, de reanimação neonatal, essas coisas. Risco de hemorragia para aquela mulher por atonia uterina. O músculo uterino entra em fadiga e ele não consegue mais contrair, né? E aí a gente precisar de mais outras intervenções. Então, a gente sempre tem que estar monitorando a mulher e a criança nessa travessia. O melhor de tudo é não fazer nada, né? É deixar ela caminhar, ela deixar comer, é estar com seus parentes, é estar apenas em monitorização. Mas quando perceber que alguma coisa pode trazer risco a essa mulher, a intervenção pode ser necessária. Eu estou falando também aqui do trabalho de parto que simplesmente para. Então, eu estou lá com 8, 9 centímetros e de repente o trabalho de parto parou. O que é o trabalho de parto parar? Às vezes a mulher está exausta, ela está com fome, ela vomitou muito nesse trabalho de parto, ela está desidratada. E aí, às vezes, o trabalho de parto, ele cessa, as contrações cessam, param mesmo. Sim, Adriana, a gente faz o quê? Inicialmente, a gente vai tentar corrigir as coisas que fizeram esse trabalho de parto parar. Vai hidratar essa mulher, vai ofertar alimentos, né? Vai ofertar oxigênio, repouso para essa mulher, para poder o corpo dela descansar e continuar monitorando o bebê. Tá tudo bem? Vamos seguindo. Não tá tudo bem? A gente começa, então, a pensar nas intervenções, né? Que é justamente para, ainda assim, propiciar a ela um parto vaginal. O sofrimento fetal agudo, que é outra coisa que assusta muito pelo nome, mas o sofrimento fetal agudo não é a gente descobrir de uma hora para a outra, em um ausculto apenas, que o bebê está com um batimento abaixo do padrão. Então, a gente considera o padrão normal de batimento do coraçãozinho do neném entre 120 e 110 a 160 batimentos. Existem variações para mais e para menos, mas, assim, a maioria dos batimentos do bebê tem que estar entre 110 e 160 durante um trabalho de parto. Às vezes, assim, Adriana, e sofrimento fetal é o quê? É quando, por algum motivo, esse bebê não está recebendo dentro do útero oxigênio e glicose suficiente para conseguir suportar as contrações uterinas. Durante a contração uterina, né, que é um processo fisiológico e por isso que a gente precisa lutar para que ele seja o mais fisiológico possível, né, não artificial, ele vem em ondas. Mas, então, são as ondas que cada mulher vai ter um período, né, a gente considera no livro três contrações em dez minutos seria um trabalho de parto, mas tem mulher que vai ter uma contração a cada sete minutos e vai parir, né, então a gente precisa primeiro estabelecer o ritmo daquela mulher. E quando a gente estabelece esse ritmo, a gente diz assim, bom, qual é o ritmo que vai fazer dilatar esse colo do útero? Cada mulher tem um ritmo, né, Geralmente a gente adota de duas a três contrações de um minuto em dez minutos. Mas tem mulheres que fazem contrações de um minuto, duas em dez e mesmo assim elas dilatam o colo. Então o padrão de cada mulher é o que seja suficiente para dilatar o colo. Pronto. Definido isso, entendendo que durante a contração, né, quando o útero ele contrai, quando ele aperta, aquele momento ali não está passando oxigênio nem sangue para aquele neném. Entre aspas. Passa uma quantidade de sangue, mas ele é um pouco menor porque é a contração. E o bebê foi preparado para isso, né, nada para se estressar. Então aquele momento da contração, apertou, o neném ele está passando por um momento sem oxigenação, plena como quando o útero está relaxado. Por isso que a gente fala tanto do relaxamento externo, da mulher estar hidratada, alimentada, para que nesse momento que o útero aperta, o sangue que está passando, ele ser ricamente oxigenado e conseguir manter aquele bebê bem. Se por algum motivo essa mulher está desidratada, vomitou demais, está restrita de líquidos, por isso que a gente luta tanto para que a mulher em trabalho de parto não fique em dieta zero, é porque ela precisa estar hidratada, né? Então quando a mulher ela desidrata, o bebê também desidrata. Quem é que consegue aqui passar o dia inteiro correndo uma maratona sem beber água? Todo mundo que está correndo uma maratona até pega ali, né, seu isotônico, pega água de coco, água, suco, coisas com glicose, com açúcar. E por que a mulher em trabalho de parto? Não. Quando ela começa a ficar desidratada e com pouca glicose no sangue, esse bebê também vai sofrer, ele vai ter uma baixa de reserva para esse momento que a contração vem. Então quando a gente tem uma contração e que esse bebê por algum motivo a gente percebe que ele não está oxigenando e a gente pode ver isso tanto pela auscuta quanto pela cardiotocografia, que é um exame que a gente bota uns aparelhinhos na barriga da mulher e fica ao longo de 20, 30 minutos ouvindo o coração do neném e o padrão que ele assume. Se esse bebê a gente percebe que durante a contração ele não consegue segurar os batimentos cardíacos, eles caem, né, durante ou após a contração, a gente começa a pensar que ele está com pouca reserva para suportar aquele momento da contração. Aí você já começa a tomar as atitudes, né? Muda a mulher de posição, daí você hidrata, daí você alimenta, acalma o ambiente. Se tiver com muita contração atrás da outra, ou seja, uma a cada um minuto, tem mulheres que fazem o que a gente chama de taxistolia, que é quando faz uma contração atrás da outra, a gente tenta diminuir um pouco essas contrações com relaxamento, massagem, yoga, meditação, mindfulness. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar de relaxamento no trabalho de parto e todas essas devem ser utilizadas antes das intervenções medicamentosas ou cirúrgicas. Então, sofrimento fetal é um diagnóstico que a gente dá ao longo de 30 minutos, uma hora. Então, não é um batimento de 100 ou de 110 batimentos do bebê que eu digo que aquele bebê tem sofrimento. E a gente vê muito isso por aí, né? Na realidade, a gente viu aquilo ali, ó, é suspeito. O que é que tá acontecendo nesse trabalho de parto pra esse bebê tá fazendo esse batimento? Vamos corrigir e reavaliar em 10 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, a gente vai reavaliando. Se de fato a gente tentar fazer essa melhoria que a gente chama de ressuscitação fetal intraterina, ou seja, o bebê não tá legal, ele tá entrando em sofrimento, e você vai ofertar oxigênio por inalação mesmo, ou por regulação da oxigenação com respiração profunda, né? Muitas vezes vocês ouvem a gente, né? A mulher se amarrando toda durante a contração, a gente não respire, fique tranquila, respire fundo. É pra quê? É pra oxigenar esse bebê. Ó, beba uma água, toma aqui uma água de coco, ela tá vomitando, a gente pode oferecer alguma coisa pra ela parar de vomitar, pra ela não desidratar. Então, tudo isso pode levar ao sofrimento fetal, se quem tá no redor dela não se atentar a isso. Por isso que a gente fala tanto da presença dos profissionais de saúde, da doula, de um acompanhante bem treinado em trabalho de parto. E por isso a importância desse congresso é levar para as pessoas, não profissionais, mas para todas as pessoas que se interessam pelo tema, como nós, que não estamos parindo, podemos ajudar quem tá parindo. É percebendo se ela tá comendo, bebendo e respirando direito. Isso tudo vai fazer que, durante a contração, esse bebê aguente a contração numa boa e vá parir tranquilo. e venha cá. Aí você tá me dizendo que, beleza, eu tô hipertensa, com pré-eclópsia grave, diabética, tenho trombofilia, e daí eu fiz uma fertilização in vitro, minha gravidez é de risco. Vale a pena parir normal? Por que que não faz logo uma cesárea? São perguntas que a gente ouve muito, né? Principalmente das famílias. Sim, doutora, faz logo uma cesárea, aqui nada, aqui, mano, é parto normal. Isso não é forçar o parto normal? Não, de jeito nenhum. Primeiro que a nossa sociedade não entende, não compreende a importância do trabalho de parto, não só para questões físicas e biológicas do nascimento daquele bebê, mas do preparo do corpo da mulher para aquele momento de pós-parto, mas das questões psicológicas envolvidas naquilo ali, né? Do empoderamento do poder parir, do conseguir fazer, e de todo o benefício fisiológico que aquele bebê vai ter. Então, assim, quando as contrações, elas não estão ali somente para fazer a mulher sofrer, que é outra coisa, né? Dor é uma coisa que a gente sente, sofrimento é uma coisa que a gente escolhe. Eu vou sofrer de dor se eu estiver com câncer, com a dor de dente, com a dor no rim, se eu quebrar um osso, me acidentar, eu vou sofrer, porque é uma dor de doença. Mas a dor do trabalho de parto, a gente tem que pensar de outra forma, né? E muitas vezes, quem está ao redor acha que aquilo é um sofrimento terrível, que aquilo é péssimo e tudo mais. E aí vem todo o cortejo das coisas que não são legais. Mas o trabalho de parto, ele emite hormônios. A contração, quando ela age sobre o bebê, ela está, além de ajudando a dilatar o colo do útero para o neném passar, ele está ajudando o bebê a amadurecer. Seu sistema nervoso e seu sistema endócrino, olha só, o bebê vai nascer neurologicamente mais desenvolvido, com mais facilidade de pegar o peito da mãe, de respirar sozinho melhor, de engolir melhor o leitinho, de controlar a sua própria temperatura e sua própria glicemia, só porque ele passou pelo trabalho de parto. Porque aquelas contrações, aquele período que ele passou em trabalho de parto, que é uma preparação para o nascimento dele, é uma preparação para ele sair do útero em que ele recebe tudo pelo cordão umbilical, para o lado de fora que ele só vai receber nosso colo e o leite. Então, ele precisa, quando ele nasce e corta o cordão, ele precisa aprender a respirar sozinho, aprender a controlar a própria temperatura sozinho, aprender a bater o coração dele sozinho, aprender a controlar todos os seus hormônios sozinhos. Então, vocês entendem a importância do trabalho de parto para aquele bebê? Mesmo das mulheres de alto risco e principalmente das mulheres de alto risco. Porque você, às vezes, precisa antecipar o parto para 37 semanas, 38 semanas, quando o bebê não está ainda maturado completamente. É o trabalho de parto que vai maturar esse bebê. É o trabalho de parto, mesmo induzido com medicamento, que vai ajudar esse bebê no seu sistema neuroendócrino, psicomotor. Ele vai ser um bebê melhor se ele passar pelo trabalho de parto. Então, por isso que a gente não indica cesárea direto. A gente faz diversas avaliações da vitalidade do bebê, ver qual é a melhor técnica de indução para aquele bebê e a gente propõe, sim, a indução para essas mulheres. Vamos lá falar de indução de parto, que é uma coisa que dá muita dúvida e muitas mulheres perguntam assim, ah, mas isso é forçar o parto. Não, isso não é forçar o parto. A gente já viu, né, no slide anterior, que é bacana você entrar em trabalho de parto. É importante para o bebê entrar em trabalho de parto. Existe a importância materna também. Durante o trabalho de parto são liberados hormônios importantes para a ejeção e a produção do leite, para a mulher conseguir regular melhor o ciclo, o ciclo de sono-vigília dela, né, quando um bebê nasce é modificado nossos quimio-receptores para que a gente consiga ficar acordada por mais tempo com os nossos bebês, né. Então, é por isso que as mulheres no pós-parto elas conseguem suportar melhor. Elas conseguem suportar melhor passar a noite acordada, precisa desse apoio familiar. Todos esses hormônios do trabalho de parto vão ajudar o bebê e a mulher. Então, sim, vale muito a pena induzir o parto. Existem várias formas de induzir o parto. Eu vou falar um pouquinho dessas aqui. Toque vaginal com descolamento de membranas é uma técnica simples, não usa nenhum remédio. Através de um toque vaginal a gente descola a membraninha do neném do colo do útero. Só isso pode desencadear um trabalho de parto. Às vezes, essa manobra é simples. Quando o colo está aberto e pérvio, ou seja, com o colo fechado a gente não consegue fazer, a gente pode propiciar que essa mulher desencadeie um trabalho de parto espontâneo. Sonda de Krause no colo. A gente pode fazer esse descolamento e mesmo assim ela entrar em trabalho de parto. A gente pode atravessar o colo com uma sondazinha molinha, encher um balãozinho e fazer uma tração. Isso vai ajudar mecanicamente esse colo a abrir e o útero começar a contrair. Também é uma coisa simples que a gente pode ofertar às mulheres antes da gente pensar em uma cesariana. amniotomia. Às vezes essa mulher está lá com 2, 3 centímetros, ela tem uma situação de risco, o paciente pertença grave, iminência de eclâmpsia, diabética, descompensada, né? E aí a gente pode romper a bolsa. Quando a gente rompe a bolsa e a gente esvazia o útero, automaticamente em alguns minutos ele começa a contrair. Essa também é uma maneira não medicamentosa da gente tentar fazer com essa mulher entre em trabalho de parto. existem também os métodos farmacológicos de indução no trabalho de parto que são misoprostol que é uma medicação que ela vai induzir o colo a amolecer e vai provocar ondas de contração de trabalho de parto mais leves inicialmente do que a ocitocina. É como se ela fosse abrindo os receptores daquela mulher para a própria ocitocina dela. E a depender da dilatação do colo do útero a gente começa com a ocitocina sintética. Tá certo? Então de medicamento que a gente pode usar intra-hospitalar os dois é o misoprostol quando o colo está fechado a gente começa com o misoprostol e habitualmente a gente não precisa usar outras drogas ou a gente pode começar com a ocitocina quando esse colo já tem 3, 4 centímetros de dilatação. Vocês vão perguntar Adriana mas eu já ouvi falar que a acupuntura também induz trabalho de parto induz mas a gente tem uma carência de evidência científica que bate assim categórico eu posso usar só a acupuntura para fazer essa mulher entrar em trabalho de parto. Então ela é um método alternativo que não tem comprovação na ciência mas que na prática do dia a dia a gente vê que funciona. A Adriana a gente podia também fazer mocha a gente podia também fazer ventosa que tudo isso vai usar os pontos de acupuntura no fim das contas. podemos usar mas eles não tem comprovação científica de que sejam eficazes e nessas mulheres de alto risco nós precisamos de métodos eficazes de indução de trabalho de parto. O que tem na literatura atualmente é isso aqui. As outras formas de indução que nós podemos ouvir que tem os chás a acupuntura a óleo de rícino e enfim várias outras coisas elas não tem comprovação científica mas a gente na prática percebe que tem uma modificação e que essas mulheres vão entrar em trabalho de parto. Eu queria mostrar aqui um pouquinho essas figuras para que vocês entendessem isso aqui é a manobra de descolamento da membrana com o dedo a gente ultrapassa o colo do útero está vendo aqui e a gente descola como esse daqui a gente afasta a membrana do colo do útero através do toque vaginal então esse afastamento faz com que o útero fique irritado e comece a contrair uma manobra válida para pacientes de risco essa daqui é a sondinha de Krause que eu falei para vocês pode ser também uma sonda de fólei daquelas que tem no hospital que a gente usa para sondagem urinária vesical então a gente usa porque ele mecanicamente dilata o colo uterino você introduz e infla esse balão e traciona e isso faz com que a mulher comece a ter contrações aqui é uma minotomia que a gente usa uma haste geralmente de plástico descartável na ponta do dedo e delicadamente a gente puxa a membrana e a gente rompe essa bolsa isso pode ser feito para induzir um trabalho de parto sim é uma intervenção que pode ajudar essa mulher a entrar em trabalho de parto fisiológico é o corpo dela que vai fazer as ondas todos esses métodos mecânicos que a gente chama vão propiciar que a mulher emita as suas próprias ondas de ocitocina com tranquilidade para conseguir parir certo? trabalho de parto prolongado é aquele trabalho de parto em que você vai precisar talvez depois de várias manobras não medicamentosas utilizar de manobras medicamentosas e é aqui que a gente usa muito a ocitocina e a amniotomia ok? então trabalho de parto são as contrações que conseguem dilatar o colo tarino muitas mulheres falam assim ai meu Deus eu passei 24 horas em trabalho de parto e meu colo não saiu de 1 centímetro sinto informar que você nem entrou em trabalho de parto a gente sabe que dói pródromo incomoda mas não foi trabalho de parto ainda trabalho de parto é depois de 4 a 6 centímetros antes disso são pródromos e a gente aí é outra coisa que a gente faz geralmente são técnicas de relaxamento dormir às vezes a literatura fala mesmo em sedar sedativos leves naturais para que essa mulher consiga passar esse pródromo então trabalho de parto são aquelas contrações que dilatam o colo tarino tempo variável de mulher para mulher a gente tem que simplesmente saber se ela e o bebê estão bem e aí a gente vai acompanhando ao longo do tempo parâmetro de tranquilidade é sempre a frequência cardíaca do bebê e perceber que essa contração faz o bebê descer na pélvis ele vai descer na pélvis e o colo vai dilatar então não para o trabalho de parto e o parto acontecerem não basta apenas dilatar o útero tem que fazer o neném descer na pélvis e é para isso que a contração serve então é a contração que empurra o bebê através da pélvis abrindo o quadril né da mulher e toda a sua musculatura e seus ossos para poder o neném passar é essa contração que faz essa passagem quando a gente não tem contração a gente não tem dilatação é uma pergunta muito comum ah Adri estou com 37 semanas não quer fazer um toque não para poder ver se está dilatado eu pergunto está tendo contração você teve contração agora você está com aquele ritmo de duas ou três contrações em 10 minutos não então está fechado senão você não estava grávida então nosso colo só abre estou falando isso de mulheres sem doenças nosso colo só abre se tiver contração se não tiver contração ele não vai abrir ok a frequência cardíaca do bebê que nos tranquiliza de 160 de 110 a 160 batimentos por minuto estando dentro dessa frequência estando tudo bem a equipe vai dizer está tudo legal vamos seguir o barco por isso que tem um tempo variável o trabalho de parto e aí a gente vai falar tempos do trabalho de parto é como assim você diz que ele é variável mas existe tempos então tem alguns alguns parâmetros que a gente usa como chamado são parâmetros que a gente tem para medidas de saúde pública tentando explicar que existe um tempo no qual é saudável a gente aguardar aquele trabalho de parto mas que a partir de um certo momento não é os riscos superam os benefícios daquela espera e aí a gente pode sugerir aquela mulher a intervenção você diz assim mas se vai intervir então não é melhor fazer uma cesárea de jeito nenhum a cesárea ela é um recurso cirúrgico se você puder usar uma intervenção para ainda assim essa mulher parinormal que use dentro do que a mulher acredita e do que ela aceita é melhor do que partir para uma cesárea direto tá certo a mulher ela dilata em média meio centímetro a cada uma duas horas é bem lento vocês estão vendo então isso aí é depois de seis centímetros a mulher ela vai dilatando devagar aos poucos por isso que ela tem as ondas dela nas mulheres que nunca pariram as primíparas essa dilatação é uma média de oito a dezoito horas ela vai levar dilatando aos pouquinhos a escola do útero em que já pariu uma vez é mais rápido uma média de cinco horas e aí pode levar até doze horas aí você vai dizer assim mas se chegar a esse período aí a gente vai fazer o que? vai avaliar o neném vai ver se está tudo bem se a mulher está legal se ela está andando hidratada oxigenada e a gente vai avaliar se precisa ou não de intervenção nem sempre precisa mas se precisar discuta isso sempre com o seu médico então o trabalho de parto ou a parada completa do trabalho de parto é quando o bebê não desce nem dilata você vai dizer ah então é isso que vocês chamam de não não está dilatando né não está dilatando porque provavelmente não tem contração ok então se tem contração dilata agora sobre descer tem várias questões que podem fazer com que esse bebê não desça às vezes uma posição um pouquinho errada do neném dentro da barriga para o bebê descer a vagina está aqui e a cabecinha do neném tem que estar assim se a cabecinha estiver assim se estiver assim assim se estiver assim assim aquela cabecinha não vai conseguir descer porque o menor ângulo para passar a cabeça do neném é esse se ele estiver assim ele está no maior ângulo não consegue passar e a gente percebe isso através do toque vaginal e muitas vezes a gente propõe de acordo com o toque vaginal e com essa parada da descida algumas manobras internas que podem ajudar o bebê a assumir sair dessa posição e vir para essa então ele consegue assumir uma posição melhor se através do toque vaginal que é uma intervenção a gente conseguir fazer algumas manobras para girar um pouquinho esse bebê e colocar ele na posição melhor existem manobras externas também que podem ajudar como o rebozo spinning babies atividades fisioterápicas que ajudam como relaxamento miofacial a própria acupuntura que pode relaxar a musculatura pélvica a própria analgesia de parto pode relaxar a musculatura pélvica e o bebê que estava assim quando relaxa a pélvis ele ajeita e vai para o lugar e nasce então será que essas intervenções nesses casos pontuais são tão deletérias a gente precisa pensar sobre isso o errado é a intervenção para todo mundo mas existem mulheres pontualmente que podem precisar disso para poder conseguir parir e a gente pode precisar nesse momento em que o trabalho de parto para ou ele está arrastado fazer uma miniotomia e usar o ostocina sintética que tem que ser usado com parcimônia tem que ser usado com tranquilidade se precisar ser usado e ele pode sim propiciar um trabalho de parto bacana do mesmo jeito né tudo tem que ser feito com esclarecimento do casal dos prós e dos contras e tudo tem que ser expressamente autorizado pelo casal são intervenções romper a bolsa é uma intervenção tem que ser autorizado pelo casal tem que se explicar os prós e os contras usar o ostocina tem que ser explicado ao casal tem que se explicar os prós e os contras né a ostocina é um hormônio que as ondas deles não são aquelas ondas assim uma vai mais forte a outra vai mais devagar não ela vai de zero a cem ó pam pam então a ostocina é como se fosse um relógio marcador de ponto ele vai de zero a cem como diz na fórmula um de zero a cem dez segundos né então a ostocina sintética ela faz essas contrações mais difíceis mais dolorosas elas